Hello my friends, aqui é o Dilson no canal Investimentos Digitais Bom dia, boa tarde, boa noite, é pena adorar que você está vendo esse vídeo Primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante Bom, estou sem tempo esses dias, então tenho que fazer um vídeo Às vezes dentro do carro, beleza? Já vou parar Mas é o seguinte, eu estava pensando Cara, para mim, as criptos já deram certo Porque eu vou colocar a minha opinião Cara, a gente não aguenta mais imposto E em qualquer país que você for, não tem jeito Se você, aqui no Brasil, já está tentando passar essa reforma tributária E aí, vão taxar os FIIs, né? Que são os fundos imobiliários Qualquer porcentagem Vão taxar Vão taxar o lucro sobre o dividendo, né? Cara, e tem gente que vai falar Ah, mas está certo, vai corrigir a tabela de imposto de renda Vai subir para 2.500 reais, velho Não adianta Você pegar um imposto e substituir por outro Ainda pior Cara, por que eles não enxugam a máquina pública? Não vão fazer isso, cara É tudo no nosso foreves Então, velho Esquece essa história de Ah, país, não sei o quê Cara, a forma que a gente tem é utilizar criptomoedas A gente tem um grande laboratório de teste que é El Salvador Está certo que é um país pequeno, mas como eu falei em outros vídeos Isso aí, lá já está funcionando na Live Network Eu mostrei em outro vídeo E assim, eu estava refletindo porque é o seguinte Muita gente veio falar Ah, mas está certo, vai taxar os ricos, velho Os ricos não são taxados Então, o que vai acontecer? Ah, beleza Vou taxar os dividendos Em vez da pessoa pegar E dividir os dividendos pela empresa O que ele vai fazer? Ele vai manter o dinheiro na empresa Aí ele vai comprar um carro Em vez de ele transferir para o nome dele É transferir o dinheiro, né O dividendo, o lucro Para ele E ser taxado, ser roubado em 20% Não Ele vai colocar o nome da empresa É o carro da empresa Pronto Vai colocar casa, carro, tudo Velho O governo não adianta Eles querem roubar de qualquer forma Mas isso aí vai pegar no calo dos mais pobres E quem for pagar Pode ter certeza que esses 20% Vai ser aumentado Tá tendo bitributação O cara já tem Sofre para fazer a empresa dele Quantos bilionários tem no Brasil? 50 e poucos E quantas pessoas que tem negócios? São milhares de pessoas, cara Que tem negócio E pode ser afetado por isso Quem guarda dinheiro para investir Pega o seu dinheiro suadinho Coloca em FIIs lá Em fundos imobiliários Não vai colocar mais, cara O risco Brasil em segurança jurídica que tem aqui É coisa do outro mundo Em vez de ele cortarem na própria carne Enxugar a máquina pública Não Aí a gente fica pagando as mordomias Dos deputados Dos políticos em geral Da STF Funcionários de alto escalão Velho Nunca é na própria carne É sempre no bolso dos trabalhadores Eu fiquei com raiva Só de olhar Essa nova proposta E ainda vão Enfiar mais coisas Tenho certeza Cara A gente não aguenta mais imposto Em tudo, cara Tudo Cara Qualquer coisa que você vai comprar É eletroeletrônico Tem Velho 80% do imposto E ainda querem socar mais Velho Não tem jeito A única solução Vai ter que ser as criptomoedas Eles estão empurrando a gente A ser libertário Na verdade o governo Tá fazendo isso Ele tá fazendo de tudo Pra você virar um libertário Pra você deixar de usar A moeda estatal Que é desvalorizada Igual eu falei em outro vídeo Se você pegar 100 reais E quando começou o plano real Hoje vale 15 Velho Se você estiver investindo Pra Poder ter uma aposentadoria Pra não depender do INSS Cara Quanto que vai valer seu dinheiro Além de ser taxado Qualquer rendimento Tá Pra você ter uma aposentadoria no futuro Vai valer menos Daqui 10, 20 anos Cara Essa isenção de 20 mil Vai corresponder ao que? 1.500 2 mil reais Velho Isso aí que vai acontecer O que tem que acontecer Na verdade É a gente utilizar A criptomoedas no dia a dia Pra fuder eles Pra ferrar os políticos Porque eles estão ferrando A gente todo dia Cara A gente não aguenta mais Cara Não existe isso Pegar Que é taxar Que é tributar Tudo Já temos uma carga Tributária Nas maiores do mundo Não querendo defender Lá nos Estados Unidos Também tem uma carga Tributária altíssima Mas se você for importar Cara É 3, 4% Taxa de importação Total Que você paga Pra comprar Qualquer produto E enviar pra lá Aqui você toma 60% No mínimo E fora Todos Esse AMS Cara Os produtos daqui É tudo dobro Do preço Porque Você acha que o empresário Que ele não vai querer Mais lucro Vai querer Mas você acha que ele quer Vender mais Ou vender menos Ele prefere Cobrar menos Mas vender mais Carro Velho Carro É um absurdo É 60% Montadoras Vazar aqui do Brasil Porque não tem condição Fora o Brasil No mundo todo Querem fazer o imposto mundial O imposto mínimo mundial Ah velho Pelo amor de Deus Cara Isso aí Vem em cascata E Na base Lá da pirâmide As pessoas Mais pobres Elas que sofrem Com isso E o governo Não tá nem aí Pra você Tá nem aí Aí o pessoal Fala Ah viva o SUS E vai lá No Albert Einstein Velho Só querem te enganar Porque quem Defende os serviços públicos Não usa Vai no cartório Vai na Precisa de algum serviço público Você vê A burocracia que é O que você acha que no SUS Ia ser diferente Todo mundo Ah beleza Tem que ter Saúde Pra pessoas mais pobres O que tem que ter É liberdade O pobre só quer liberdade Pra trabalhar Pra empreender Pra ninguém encher o saco dele Quando ele quer trabalhar Quando ele quer Abrir a vendinha dele Quer vender os negócios A gente viu as barbaridades Que estavam acontecendo Aqui no Brasil O pessoal Pegando as pessoas Que só querem Vender coisa na rua Sobreviver Não Querem enfiar imposto Querem taxar Prendendo essas pessoas Aí era pra prender Um criminoso Não consegue Por quê? Tá acostumado a prender Comerciante Ambulante Véio Essa cultura Aqui do Brasil Tem que acabar E não adianta Não vai ser Com legislação Não vai ser com nada Vai ser no bolso Vai ser utilizando Criptomoedas Que ele não tem Só vão ter como taxar Se você transformar Na moeda fiduciária Moeda fiat Que é o real Que não presta Que não vale nada Que cada vez Desvaloriza mais Por quê? Porque os políticos Fazem isso A inflação É gerada por eles E eles que são incompetentes São um cabal de vagabundos Véio Cara Me ferve o sangue Mas o bom é que As pessoas estão acostumando Né? Eles fizeram o Pix Eu falei mal do Pix Mas você já sabe O que vai acontecer Na hora de usar Light Network Eles já vão aprender Já vão saber Como escaneia Como que faz Isso vai ser bom Entendeu? Ah Cara Ah Não sei Véio Não sei Pra onde que a gente vai Eu sei que o rumo É as criptomoedas É um pouco De liberdade Que a gente tem Né? Nessa vida Porque a gente não tem nada Liberdade Falar de liberdade aqui Segurança jurídica Cara A lei muda Bel prazer Do legislador A hora que ele quiser Ele mete o foda-se E faz a lei Do jeito que ele quer Favorecendo ele Óbvio Cara O jeito é as criptos Usar Bitcoin Usar criptomoedas E mandar os políticos Usar pra aquele lugar É um desabafo aqui Bom domingão pra todo mundo Até esqueci Agradecer Quem quiser comprar A carteira hard wallet Cripto BR O link vai estar na descrição Tá? Como sempre E véi Vamos utilizar a cripto Incentive outras pessoas Ensine outras pessoas Como funciona no mundo Das criptomoedas Porque véi Somente doendo No bolso Dos políticos No bolso deles Pra matar eles De dinamissão Porque você vai tirar O dinheiro do Estado É a única forma Porque se continuar Utilizando o dinheiro estatal Véi A gente vai tá ferrado Não tem jeito Cara Aliás Tem jeito O jeito Brasil Aeroporto Você pegar e vazar daqui Vazar pra um país Um pouco mais livre Ai Deus Mano Qualquer país Vai ter taxação Vai ter Mas igual o Brasil Tá impossível Véi Não tá Não dá É só no nosso Foreves Véi Não dá pra conceber Isso Cara Como que eles são Cara Assim Eu não sei se eles É uma Um sadomasoquismo Isso Ou alguma coisa Do tipo Porque cara Na quinta série Já dá pra você saber Se aumentar imposto É ferrar a população Você não vai achar Os ricos vão dar jeito Vai dar televisão fiscal Vai colocar tudo No nome da empresa Vai dar Cara Os bilionários Nem pagam imposto Não adianta tentar Fazer uma forma Não vai E vai sobrar pra quem? Pra quem que paga As mordomias deles? Pra nós Pra quem trabalha Então Utilize criptomoedas Ensine as outras pessoas A utilizar criptomoedas Esse é o caminho Criptomoedas diretamente Não tem como taxar E bom domingão Pra todo mundo Desculpa esse vídeo Por desabafo Porque Cara Eu nem entrei A fundo Pra não ficar mais grisado Eu ia fazer um Um vídeo bonitinho Mas quis fazer Só um desabafo Foda É complicado Que a única solução É o aeroporto mesmo Fui É o aeroporto mesmo É o aeroporto mesmo Vamos ver